E então, pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados, e chegou a hora das atualizações diárias. Para você que está chegando agora no canal, aqui a gente fala sobre atualizações, novidades em tempo real, se você tem um dispositivo Xiaomi, você está no lugar certo. E notem que tivemos atualizações aqui para o Poco F6 Pro, está aí a versão CN sendo atualizada, HyperOS 1.0.17.0, é a copilação. Notem que tivemos atualizações também para o Poco C55, que é o mesmo Redmi 12C região CN, HyperOS 1.0.3.0, notem que tivemos atualizações também para o Poco X4 GT, está aí, como vocês estão vendo, HyperOS 1.0.2.0, é a copilação, patch de segurança por aqui, como vocês estão vendo, junho de 2024. Notem que tivemos também para o mesmo Poco X4 GT Pro, na região europeia, notem que a copilação é de número 1.0.3.0. Redmi 13C, que é o Poco C65 região Rússia, também foi atualizado, HyperOS 1.0.4.0 é a copilação, e está aí com o patch de segurança para julho de 2024. Tivemos atualizações também para o Xiaomi 13T região europeia, HyperOS 1.0.10.0, tivemos também para o Redmi 13C 5G, na região Taiwan, MIUI 14, copilação de número 0.3.0. Notem que tivemos atualizações para o Mi 11 Ultra, região indiana, HyperOS 1.0.3.0, e está aí o Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, também atualizado na região indonésia, HyperOS 1.0.3.0, mesma copilação, e com o patch de segurança para junho de 2024. Tivemos atualizações também para o Poco F4 GT, na região europeia, HyperOS 1.0.3.0, patch de segurança maio de 2024. O mesmo Poco F4 GT também foi atualizado na região Rússia. 1.0.2.0 é a copilação, aqui com o patch para junho de 2024. E está aí a região Turquia também sendo atualizada. E por aqui, patch de segurança para junho de 2024, 1.0.2.0, é a copilação. E está aí o Xiaomi 13 Pro, região indiana, HyperOS 1.0.6.0. Notem que tivemos também para o Poco F5 Pro, região europeia, HyperOS 1.0.5.0. E notem que tivemos também para o Poco F5, na região indonésia. E está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.5.0. Poco F5 também na região Turquia foi atualizado. Mesma copilação, 1.0.5.0. E notem que tivemos também na região Taiwan, 1.0.4.0. Por aqui é a copilação, e está aí como vocês estão vendo, o Poco X6.5G, que é o mesmo Redmi Note 13 Pro, na região Rússia. E notem que a copilação que chega por aqui é de número 1.0.4.0. Tivemos também para o Xiaomi 14 Ultra, região europeia, 1.0.9.0 é a copilação. E notem que tivemos também para a região indiana, HyperOS 1.0.7.0. Notem que tivemos para o Redmi Pad Pro, região Mi, a região global padrão. E está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.5.0. Notem que tivemos para o Xiaomi 14, região indiana, HyperOS 1.0.9.0. O mesmo Xiaomi 14 na região indonésia também foi atualizado. Por aqui a copilação chega com a numeração de número 1.0.11.0. E está aí o Poco F6 Pro na região europeia. 1.0.5.0 é a copilação. E notem que tivemos também para o PED6S Pro. E está aí a região europeia sendo atualizada, recebendo a copilação de número 1.0.4.0. E notem que pinta por aqui uma nova atualização do aplicativo de segurança, que trouxe aqui diversas possibilidades acerca de otimizações, animações, para o nosso querido Redmi Note 13. E quer conhecer como ficou a atualização? Está aí, é só assistir esse vídeo que a gente fez aqui, mostrando tudo de novo, que essa atualização trouxe. Lembrando que essa que chega por aqui é a mais recente. E a do vídeo é uma atualização que chegou alguns dias atrás. Ou seja, ainda não testei essa nova atualização. Mas nesse vídeo você já vai ter uma nova noção do que essa pode estar trazendo. Beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!